Droga, isso não é bom. A máquina da A&M irá atravessar em alguns minutos. Então vamos derrubar essa coisa. Mirem nas saídas das pernas. Bom trabalho. Cuidado, está se levantando. Ataquei o 8, agora. Atenção, está bom verificar online. As saídas laterais estão super aquecentes. Mirem nela. Cuidado, está se levantando. Mirem nas saídas. Mirem nas saídas. Mirem nas saídas. Os laterais estão vulneráveis de novo. A CIDADE NO BRASIL Cuidado, está se levantando. Cuidado, está se levantando. Cuidado, está se levantando. Cuidado, está se levantando. Ah, senhor, estou detectando uma assinatura de teleporte imensa. Ah, droga! Hen, evacua o formigueiro, agora! Acho que não. Hen, isso não parece pronto. Ah, Tony, curte um pouco, vai. Eu não acredito. Funcionou. Parabéns, Dr. Pink. A resistência tem uma nova arma impressionante. Até que eles ficam fofinhos nesse tamanho. Obrigado, pessoal. Levo uma a vocês. A resistência tem uma nova arma.